Existe um lugar onde a vida acontece ao sabor do mar. Onde cada momento tem gosto de alegria, descoberta e contentamento. Florianópolis. Essa terra cheia de belezas, tradições e oportunidades serve uma das culinárias mais diversificadas que você pode experimentar. Dos pratos típicos com frutos do mar, a mais sofisticada cozinha internacional. Uma mistura de culturas e temperos tão rica e única que recebeu o título de Cidade Criativa Unesco da Gastronomia. Venha provar essa conquista feita de talento, variedade e inovação. Descubra, sinta, saboreie Florianópolis. A primeira cidade criativa Unesco da gastronomia no Brasil.